Manda um beijinho pra você aí, Golki. Sentiu um cheiro, sentiu um cheiro diferente, sentiu um cheirinho bem diferente nesse beijo aí que foi mandado aí. Não se esqueça, Willian, não se esqueça, Willian, faça o materino. Faça o materino, não esqueça. E faça o materino. A Willian aí, torcendo pro nosso amigo Flávio e o Rio. É isso aí, agora. Ó, manda beijo pro Flávio aí, mas agora virou isso aí, hein. É isso aí, galera. Agora valendo aí, FT3, Flávio versus Willian West, Rio versus Zangief. Já faz o primeiro round, o primeiro fizz em perfecto aí. Flávio, Rio, estourando a tela, brilha e brilha a telinha em cima de Willian West. Começa bom no Shoryuken ali, o Flávio e Rio. Entra o rodou que vem, o pilão de chute ali, agarrando com tudo, Flávio. Mais um bom pilão, já fez o macetinho. Willian West, pilão de Zangief. Pegou no canto, sem chance. Próxima luta. Diego Lagartixa versus André Alexandrino. Diego Lagartixa, player 1. Isso aí, galera. Vamos lá. Bom tato isso ali do Flávio e Rio. Tem a life lead. Willian tentando ir pra cima. Vem, vim com tudo agora, vim com tudo. Galo cego, Luizinho. Alexandre, já foi chamado. Nossa, ótimo o reversal, o Flávio e Rio acerta no Willian. Se ele não tivesse acertado esse reversal. E vai estourar, estoura a tela. Flávio e Rio. Fazendo 1 a 0. Vamos ver se o nosso amigo Willian manterá o Zangief. Ele também que sabe jogar de sagate. Mas vamos ver o forte dele. O man, o char principal, é o Zangief. Eles estão ali sinalizando. Tomando uma cervejinha ali pra relaxada num tempo ali. Já escolheu. E começa a segunda ficha. Vem pra cima o Willian. Tentando a peitada da morte em cima do Rio de Flávio. Vem ali. Toma um short yuki na reverso. Bom combo de Flávio. Conseguiu o Stang. Vai finalizar no Super. Aí é morte. Aí não precisa nem inventar. Deu Super. Aí é caixão em vela preta. Vamos ver se o nosso amigo agora... Dando um beijo pro Flávio. Uau! Tá estranho esse chat aí, hein, Carlão? É. Os caras aí... Mandando beijos. Falando que é fã. Tá bem estranho isso aí, cara. Bem amorosos. Mas faz parte, né? Faz parte. É isso aí. Faz parte. Bom tato. A gente também é da inclusão, né? Sim, é. Inclusivos. Tá aqui nessa... Vamos ver quem que tá aqui no YouTube aqui. O Juliano Scove. O Juliano Scove. O Juliano Scove tá jogando agora, né? É na onde isso? Rafael Carmo de Jesus. Cara, isso aí na academia. Aqui no Boquerão, cara. Vamos dizer que é na nossa sede da... 2 a 0 Flávio Rio. Liga Brasil. Rua Paraíso do Norte. Vamos ver se o nosso amigo William Usa agora tomou. Tomou uma poção mágica ali. Deu uma encarada no Flávio. Se ele vai agora... Deu mais uma encaradinha. Virou o boné. Agora eu quero ver. É o Falcão. Agora é o Falcão. Tomou a poção mágica. Virou o boné. Vamos ver agora se ele vai ter toda essa reação aí, hein? Vou chamar outra luta ali, né? Yamato e Danilo. Próxima estação aí, que tá livre. Vai jogar Ark Yamato 40 versus Ark Danilo. Oliveira 84. Pim! O Thiago Largatiche não veio. O Largatiche, o Alexandrino não veio. O Alexandrino. E mete ponte aí para Flávio Rio. Será que vai passar aí sem marcar um pontinho o nosso amigo William? Vamos ver se o nosso amigo William agora, com essa poção mágica que ele tomou aí, com o beijo que ele ganhou do chat, vai empolgar ele para ele conseguir ter uma reação aí contra o nosso amigo Flávio Rio. E é um excelente jogador aí. Fica muito complicado você conseguir fazer os macetes que normalmente você faz contra todos os jogadores. Lindo o pilão agora. Defendeu. Parece que no ar. Aquele... Ai, podia ter dado o pilão, o super tinha matado Flávio Rio. Me encostou Flávio Rio. Linda! Faz certinho ali. Linda! Ele não errou agora, hein? A poção mágica. O Elixir fez efeito, meus amigos. Vamos ver se ele vai ter a reação agora. Vamos lá. Eu acho que não foi nem tanto o Elixir, foi o beijo que ele mandou no chat aqui, cara. Eu acho que é isso aí. Empolgueu ele agora. Lindo o Lariate agora, acertou de reversal. Lindo combo agora, terminando com o pilão. Vamos ver se ele vai... Não vai passar percebido. Ah, errou. Se empolgou. Se empolgou agora. Ui, aí se o Flávio tivesse acertado esse combo aí... É tentado. Linda! Linda a partida. É o Elixir ou é o beijo? É o Elixir ou é o beijo, meus amigos? Ele faz o pilão em dois frames. É o Elixir ou é o beijo? É uma das duas coisas aqui que deu certo agora que ele se empolgou, galera. Virou o boné pra trás, tomou o Elixir, ganhou um beijo do chat. Vamos ver se agora ele vai se empolgar pra conseguir ter uma reação aí contra o Flávio Rio, que tá jogando demais. Lindo agora. Conseguiu pegar no pilão. Deu mais um soco. Vai estunar. Não estunou. Encostou no canto. O Flávio Rio errou o pilão. Quase, 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 quase. É, o Flávio é malandro, nem sabe sair da pressão. É, isso mesmo. O Flávio saiu na hora exata. Se tivesse levado mais um pilão, eu acho que tinha ido pra morte. Os dois com barra agora, os dois com super cheio. Vamos ver. O Flávio gastou a barra. Pelo menos conseguiu tirar bastante energia. Vamos ver se o Flávio vai encher mais um super. Porque o Flávio é malandro. Nossa Senhora, acertou. Linda voadora, terminando ali com rasteira e conseguiu levar um round do Flávio Rio aí. Flávio Rio, malandrinho, vai dando um golpe como que é nada e tá ali enchendo o superzinho, né? Agora o Willen encostou o Flávio Rio no canto. Linda. Não saiu de reversal, não saiu de reversal, mas conseguiu se livrar ali. Ai, errou o pilão. Ainda vai dar boa. Ainda vai dar boa. Vamos ver. Lindo! Flávio! Faça o Matierino! Faça o Matierino! Quer um gole do Elixir? Quer um gole do Elixir? É isso aí, meus amigos. Aqui não tem luta boba, não. Vacilou. Vacilou, já era. É, Neship Game. Rapaz. Altíssimo nível luta da galera aí. Dois grandes jogadores se enfrentando aí. Tudo igual no placar. Dois a dois. Quem será que vai vencer aí? Quem que vai continuar aí? Quem que vai pra Losers? Vamos ver. Rafael do Carmo Jesus. Cara, a gente começou o torneio aqui, era duas e poucos. Agora já não tem como mais. Mas se você quiser chegar na academia aqui, temos as máquinas, temos tudo aqui. Tem as stream, tem o pessoal que tá jogando offline aqui. Aqui é só vinho. Hoje aqui, se você quiser jogar contra os melhores do Brasil, é só você chegar na academia. Rua Paraíso do Norte aqui. Não lembra o número. 148, meu amigo Walter aqui. Boquerão. É só chegar aqui e você vai enfrentar os melhores do Brasil hoje aqui. Agora Flavio Rio. O Rio vem bem agressivo nesse round agora. Conseguiu ficar bem agressivo, vai dar o super, vai matar. Aí já era visto. Terceiro round, hein? Terceiro round, galera. Que lutaço, que lutaço. Vamos ver se o William agora vai ficar calminho. Eu acho que ele tinha que ter tomado mais um gole do Elixir. Mais um gole do Elixir, é. No último round tinha que ter tomado, não podia falhar, cara. Não podia falhar. Né? E ninguém mandou mais beijo pra ninguém aqui no chat. Vamos ver agora como é que vai funcionar esse último round. Nossa senhora, lindo. O táxi tem revestrível ali. Pegou de revestrés. Pegou de revestrés. Linda, agora o William vai encostar o Rio no canto. Vai encostar o Rio no canto. Ai, acertou um chute forte ali. Nossa, linda cabeçada. Podia ter tomado. Tudinho, leva o William. Leva o William. Linda partida.